No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos dessa vez ver aí o que o Soares falou aí no final da partida, né? Como o Soares fez aí o gol de número 600 da arena e também contou um pouco sobre a sua estadia aí no Grêmio, né? Desde que chegou, como é que tá sendo a recepção, o que ele tá achando, se tá se sentindo em casa. Vamos ver o que foi dito aí por Luiz Soares, mas antes eu quero lembrar pra vocês que o vídeo aqui é patrocinado Pela One X Bet, mano, que faz esse canal acontecer, a One X Bet é braba, te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito Então vai lá no primeiro link, tá no comentário fixado, coloca o cupom, tá? No tag 1x, né? No tag foot 1x, eu já tô falando errado, é no tag foot 1x, no tag foot 1x Primeiro link no comentário fixado, vai lá, deposita Mano, tem muita gente ganhando grana aí nas apostas esportivas, porque Soares, mano, em campo é vitória do Grêmio, é gol do homem Então vai lá e começa a ganhar grana, faça o primeiro depósito que vocês não vão se arrepender Beleza? Vamos que vamos Vamos ver o que foi dito aí por Soares no final da partida de hoje Entre Grêmio 3, Aimoré 0 Bora lá, bora lá, bora lá, que a gente vai ver o que foi dito aí por Lucito Soares Vamos lá, vamos assim Chegando aqui o Soares Bom, Soares, sete gols, 600, fez o gol de número 600 na arena, 601 depois do segundo gol que você marcou Já tá marcando a história aqui no Grêmio e em pouco tempo já tá se sentindo bem entrosado com o time dentro de campo Pelo tudo que tá acontecendo de forma rápida Primeiro, a história deste estadio, a marca, né? Hacer 600 goles em um estadio tão importante Habla de que o importante que é o público, a hinchada Isso é muito importante E depois ajudar o equipo, a medida que vão passando os dias, me vai se sentindo melhor Más contento e, bueno, agarrar ritmo para seguir conhecendo-nos um pouco mais É muito importante Só pra traduzir um pouco aí, né? Pra vocês o que que o Soares falou Ele disse aí, né? Que tá muito feliz Que é muito importante também a presença sempre da torcida Que ele tá muito empolgado Que a recepção da torcida E que isso é muito importante Então, ele tá bem feliz, né? E tá se sentindo em casa aí Aí na sua chegada no Grêmio E ele disse que isso aí é muito importante Ele tá muito feliz com isso É um mês que você está aqui no Grêmio, em Porto Alegre E a gente percebe que você está à vontade Já está se sentindo em casa aqui? Seguro Desde o primeiro dia Porque Muito carinho Isso te faz Que estés muito feliz Fuera da cancha De tanto carinho E depois dentro da cancha De onde Donde se vê E eu acho que isso é Uma união muito importante Entre o público e o Equador Para sentir-se importante Desde o primeiro dia Ok, obrigado, Soares Ele depois Ele complementou, né? Falando que é muito importante Tá se sentindo Tá se sentindo sim em casa Que tá empolgado aí Com a torcida E tudo mais Cara, sensacional, né? E ele disse que Desde o primeiro dia, né? Falou que desde o primeiro dia Que ele chegou Não agora Falou que desde o primeiro dia Tá empolgado Tá se sentindo em casa Tá muito feliz E cara, ele gosta, né? Desse calor Desse apoio Que a torcida do Grêmio Tá dando pra ele E cara, tá sendo Eu tô achando ainda mais Do que a gente esperava Que ia ser, tá ligado? Tanto a chegada do Soares Como a recepção da torcida A gente tá, mano Muito empolgado Estamos, cara Torcendo muito pelo Soares A torcida tá muito engajada E isso tá sensacional, né, irmão? Pô, um público aí De 26 mil Pra um sábado À tarde Contra o Aimoré Com os ingressos dos valores Que a gente sabe que está É um baita público, né? Pra um gauchão E é isso aí, mano A gente tem que estar sempre Apoiando o Tricolor E não se esquecer nunca também De se associar Pra ajudar o Tricolor Até porque Nós contratamos Luiz Soares E o cara tá rendendo Aqui no nosso Imortal Beleza, curiosidade? Deixa o teu like Te inscreve no vídeo Que é muito importante Te inscreve no vídeo não, né? Te inscreve no canal Que é muito importante Ativa a notificação Que tem muito vídeo Vindo por aí Esse ano vai ser muito top Curizada Valeu Um abraço Fui! Fui!